Hoje, sábado, dia 30 de dezembro, véspera do Réveillon, Júpiter sai da retrogradação e entra em movimento direto. Simplificando, Júpiter em movimento direto, hoje, dia 30. Olha que sorte! Então, Júpiter, o planeta da abundância, dos benefícios, do crescimento, da expansão, entra em movimento direto. Assim, Júpiter está habilitado, de posse plena de suas funções, gabaritado, para desempenhar o que ele melhor sabe fazer. Gerar fé, confiança, otimismo, visualização de perspectivas, enxergar horizontes. Tudo isso são matérias-primas indispensáveis para prosperidade e para ampliação, geração de melhores oportunidades e possibilidades. Podemos voltar a crescer. Júpiter. 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 Legenda Adriana Zanotto